E ao responder fãs, Rodolfo desmente que ele vai estar na Fazenda ou em outro reality show. Ele só fala, não participaria de outro reality show. Qual das meninas você achou mais lindo do BBB? Rodolfo então respondeu, a Cida, tentando escapulir da pergunta. Quando você vai ficar com a Juliette? O Brasil precisa disso. O Brasil tá lasticado, disse Rodolfo com as carinhas e emojis de riso. Você tem que divulgar as músicas antigas, são boas demais, o povo tem que conhecer. O recado tá dado, ouçam os álbuns antigos, galera, tem muita música boa. É normal ficar sonhando com você? Risos. Ah, 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 essa história de sonho é antiga, viu? E quando você vai gravar o documentário da Juliette? Quando eu for convidado, kkkkk. Será que ele não foi convidado ou está fazendo suspense? Porque desde o início das perguntas ele está fazendo drama e suspense. Fica a dúvida no ar. E aí, gente, gostaram? Deixa aquele super like, corre aqui pra assistir os nossos outros vídeos do canal 1.900. Esses que estão passando agora na sua telinha. Deixa aquele super like, já já tem muito mais vídeos pra vocês aqui no canal 1.900. E aí. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.